Olá, veja no jornal do SBT. Embaixatriz confessa a participação na morte do marido, o embaixador da Grécia no Brasil. Prefeitos aumentam a tarifa do ônibus e geram revolta. Confira quais foram os barracos dos políticos do Congresso Nacional que deram o que falar neste ano. As superstições da virada, veja o que não dá certo e o que traz sorte. E será que Neymar voltou a namorar Bruna Marquezine? A resposta logo depois do De Noite.